Ao sentir o mundo ao meu redor Nada vi que pudesse ser real Percebi que todos buscam paz, porém vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O seu amor pude experimentar Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar Só em Jesus A paz real eu pude encontrar E o seu amor pude experimentar Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar Posso ver Que você não é feliz Vou dizer Que não pode ser feliz Se continuar A procurar Em vão Em caminhos que não trazem A solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vailon Vem a Jesus Cristo e a vida eterna vaiplay Vem a Jesus Cristo e a vida e accomodou Vem a Jez